Nossa geografia hoje é excelente, são as mães da orelha. Minha mãe é como sabe, quando ela me viu pela primeira vez, se soube, se soube de orelha a orelha, ela me esperou e ela me cunhou. Minha mãe é como já quer pede, sempre com algo de um menino certo, ela me sentiu soluções para evitar de todo o mal, sua ação e a mulher do homem vão com a proteção. Minha mãe é como Ana, ela orou por mim antes mesmo de eu nascer, e me entregou a Deus para que eu fosse, eu pudesse viver os seus planos. Minha mãe é como Maria, eu não fui penejada por ela, mas estava nos planos de Deus, seu amor por mim é incondicional, e sou uma bênção na vida dela. Minha mãe é como sua mãe, pode ser ligada por seu, e fazer o bem para aqueles que têm ela. Por isso, Deus abençoe a minha casa e a casa merece. Feliz dia das mães! Feliz dia das mães! Feliz dia das mães! Obrigado.